E agora você vai tocar no Rock in Rio. Esse show já tá pronto, na verdade. Ai meu Deus, que tudo! Esse show já tá pronto. Dessa vez é palco Sunset. É palco Sunset. Porque da outra vez, não foi isso. Foi o Alternativo lá, o patrocinado. E lotou, né? É, e lotou. Foi uma loucura, assim. A gente não tinha sido anunciado. Porque esse palco Alternativo não podia anunciar antes. Então no dia eu falei que eu ia estar lá. E foi muito maravilhoso, assim. Porque quando eu entrei, as pessoas saíram correndo dos palcos principais pra ir me ver. E eu nunca vou esquecer disso, assim. Foi icônico na minha carreira, assim. Na minha vida, assim. Eu consegui entender que as coisas estavam ali realmente fluindo pra mim, assim, sabe? E esse ano eu tô num dos palcos principais. Num show meu, num show que eu preparei com todo o amor do mundo, sabe? Tipo, com balé, com… Como é que funciona ter essa curiosidade, assim? Você vai… Teve o Rock in Rio Lisboa, né? Um tempo atrás. Aí eu vi a Rebeca, veio aqui também. Contou pra gente o quanto ela investiu. Como foi uma preparação. A própria Anitta também fez um show para essa turnê internacional. Como é que funciona pra galera, né? Que não entende tanto, né? Desse meio. Eu também sou uma dessas no meio de música. Essa preparação pra um show do Rock in Rio. O que você vê? Você fala assim, pô, é uma grande vitrine. Então eu preciso fazer diferente. Preciso dar meu nome. É isso. Aí pensa o quê? Como é que funciona esse processo? Aí pensa tudo. Aí pensa como vai ser o palco. Como que vai estar a banda. Como que vai ser as projeções. Tipo assim, eu gravei projeções para o Rock in Rio. Isso é uma surpresa. Então assim, ninguém vai ver essas projeções antes. Então assim, um bafo. Vocês já imaginam. Eu imagino mesmo. Como que vai ser essa intro? Como que o balé vai se posicionar? Quantas balerinas vão ser? É muita coisa pra pensar e pra coordenar. Luquinhos. As roupas. Me fala, só dá um spoiler, já que tá perto. Tem troca de roupa? Eu amo Luquinhos de Buda. Ah, eu não sei ainda. Isso daí eu não sei. Porque a gente já montou basicamente tudo. Mas é troca de roupa. Eu acho que vai ter troca de coisas. Coisas? Coisas. Ah, elementos da roupa. É, até porque assim, show de festival é uma hora só de show. É difícil ficar trocando, né? Inclusive, eu até quero fazer aqui um parêntese. Festival, aumentem o nosso tempo de show, por favor. Porque, por exemplo, agora eu tenho dois discos já. E alguns singles que eu já lancei. E tipo assim, é sempre um parto na hora de decidir o set list, sabe? Tem que sempre riscar uma música que a gente não quer. Porque não dá tempo. E que na verdade quer, né? É que na verdade... Riscar uma música que quer, mas não vai dar. É, mas que não vai dar. Então, é uma hora de show, né? É um tempo contado, assim. Tem um relógio do nosso lado, tipo aquele ali, do nosso ladinho, assim, rodando. E passou, acabou tudo. Passou, acabou tudo, assim. Desliga. Então, a gente tem que entregar uma hora. Tem troca de palco. Gente, que loucura isso, né? É uma loucura. Mas deve ser muito contratual mesmo, assim. É contratual, é pra todo mundo. Deve ser tudo igual pra todo mundo, sabe? É tudo igual pra todo mundo. Então, pra não priorizar ninguém, né? É, exatamente. Pra não tirar tempo de ninguém, o que é super justo. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, o que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí E aí E aí E aí